Fala galera ligada no canal Zona Missa, estamos hoje aqui né Jampa, beleza? Bom demais! Pra mais um prêmio Zona Missa, dessa vez do segundo turno, também conhecido como o turno da Paracidense, né? A Paracidense levou aí o segundo turno praticamente inteiro, né? Levou todos os jogos que disputou a Paracidense, agora a gente vai fazer um resumão aí de tudo que melhor rolou nessa segunda parte do Campeonato Goiano e vocês vão ter a chance de conferir mais um prêmio Zona Missa aí no nosso canal. Bora lá! Então pessoal, o primeiro prêmio vai para o nosso cinegrafista, né William Rommel? É isso, uma homenagem em prêmio William Rommel, o gol mais bonito. O mais bonito. E vai pra quem? Jampa? Esse nome é o melhor. Pode passar o papel. Vamos abrir o envelope então, né? Envelope que não tem caixa, né? Mas tudo bem. E o prêmio de gol mais bonito vai para... Aleilson. Aleilson na Paracidense. Na Paracidense. Eu só conferei o Aleilson, ele chapelou o adversário, depois chapeletou a bola por dentro do gol dentro da área. Na quarta rodada contra o Iporá. Isso aí, quarta rodada contra o Iporá. No mesmo gol que o Tozin tinha feito o gol mais bonito do primeiro turno, então aquela trave. Aquele gol, a gente tem só hora, hein? E vamos conferir aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, o segundo prêmio vai ser uma homenagem para mim, prêmio Igor Juvenil de revelação da base. Para quem não sabe, esse aqui é o Igor Juvenil e ele é da base do Zona Mista desde antes do YouTube, na época que a gente tinha um vlogão lá do Zona Mista, já estava sendo formado o Juvenil. E jogava ali nas categorias de base, mas vamos deixar de enrolação e vamos para o prêmio, né? Vamos lá, vamos lá. Esse prêmio aconteceu na última rodada, quinta rodada. Passa o envelope ali que já foi. Vamos passar o envelope para o Jampa para abrir. Quem que é o Felizargo? Tá aí, o prêmio Igor Juvenil de revelação da base vai para... João Pedro, do Atlético Goianiense. É, que na última rodada, na quinta rodada, contra o craque, fez três gols, entrou, assumiu a nova e fez três gols. Primeiro jogo dele como titular, numa categoria profissional, o moleque vai lá e faz três gols, substituindo o Júnior Viçosa, então já deu a credencial dele, o cartão de visitas, o Walter e o Viçosa vão ter que ficar de olho no menino, né? Não, é para qualquer um não, né? Mas também a gente vai fazer uma menção honrosa, né, para esse craque aí. Vai ali ficar como, digamos, um subprêmio, né? Para quem, Jampa? Para o cara do nome mais sensacional aí da base, o Otacildo do Goiás, que também na sua primeira partida entrou e mudou o jogo, fez um gol, apenas um, quando o Otacildo fizer três, também terá um prêmio. Vai ser o Igor Juvenil de revelação da base. Bora conferir os gols aí do João Pedro. O Otacildo do Goiás Vamos para o nosso terceiro prêmio. Esse não é muito bom não, né, Jampa? Esse é doído. Esse é doído. Prêmio Pichotada do segundo turno. Agora eu vou pedir para a nossa secretária aqui passar o envelope. Muito obrigado, Jampa. Opa. Abra o envelope aí para a gente. Pois é, esse prêmio aí teve muita expectativa em cima dele, até porque foram algumas pichotadas neste segundo turno, mas o vencedor acabou sendo escolhido. Hiroshi, camisa 10 da Vila Nova. O que que fez o Hiroshi, Igor? O que que ele fez? Confira aí, torcedor. Tá aí, você viu o lance perdido pelo Hiroshi, uma conversa de pênalti. Tentou engatar ali... Que ser ousado demais, né? Tentou engatar um momento meio loucabreu, meio Zidane, mas deu ruim demais. E aí fica um pouco de receita, torcida por parte do que fez, né? E a torcida pegou no pé demais dele, né? É, porque o Vila vinha de uma goleada sofrida por 5x1, tava perdendo em casa, o cara vai pra decidir pra empatar o jogo e... Meio nisso. Hiroshi. E agora, galera, vamos para um prêmio também não muito bom pra uns e excelente pra outros, né? Nosso novo prêmio, prêmio Brasil e Alemanha. Também conhecido como prêmio Kedira, prêmio lá vem eles de novo, lá pensando, ou prêmio Arsenal. O da Alemanha. Prêmio Arsenal jogando contra o Bayern de Munique na Bahia Arena. Então, não é verdade. Esse prêmio vai para a equipe do interior que goleou na capital, coisa que... Fato que não é muito comum, né? Vamos agora para o nosso envelope, acho que o torcedor, a maioria sabe, mas vamos revelar, né, Jampa? Vamos lá, se que nem tem muito mistério, o prêmio vai para o jogo Goianésia 5, Vila Nova 1, prêmio Brasil-Alemanha, e você rever agora esses gols. O torcedor do Vila não deve estar muito feliz com a premiação de hoje, não, mas vamos lá, faz parte, vamos ver aí, a goleada do Goianésia para cima do Vila Nova. O torcedor do Vila Nova. O torcedor do Vila Nova. Então, galera, aproveitando a goleada do Goianésia 5x1 sobre o Vila Nova, vamos aí, escolha do craque do campeonato desse segundo turno, né, Jampa? Vamos lá. Tinha que para a nossa secretária nos passar o envelope, muito obrigado. Abra aí, Jampa, quem que é o craque desse campeonato, desse segundo turno, né? Foi o craque do segundo turno, um cara que fez bastante, marcou 4 gols aí nos jogos que disputou, e como aqui a gente está no YouTube, a gente pode falar o verdadeiro nome de guerra desse guerreiro, que é o glorioso Porrinha do Goianésia. Famoso Michael. Michael, a gente já tinha mostrado 3 gols dele na goleada contra o Vila, falta o último. Fez o furdúncio nas defesas adversárias. E aí, vamos conferir agora o gol do Porrinha. Então, pessoal, para a gente fechar o prêmio Zona Mista desse segundo turno, vamos aí ao prêmio do nosso canal, né? Oferecimento nosso, o prêmio Zona Mista, que contempla aí algo surpreendente que aconteceu nesse segundo turno do campeonato. E aí, a gente acabou escolhendo, né, Igor Xaverio, depois de uma conferência, o William Romero participou. A conferência é eu, você e o William Romero. Com uma baita resenha. E aí, ficou decidido que a Aparecidense deve ganhar esse prêmio aí, prêmio Zona Mista, de sensação no segundo turno. É, pela campanha que vem fazendo, né? No segundo turno, venceu todos os 5 jogos, venceu os dois da capital, jogando fora de casa. Então, a Aparecidense... Venceu Goiás, Vila, Iporá, Itumbiara e Crack. E Crack, 5 vitórias. 5 vitórias, fora outras que vinham do primeiro turno. Então, o prêmio Zona Mista vai para a Aparecidense. Vamos conferir alguns jogos do Camaleão. E aí, vamos lá. E aí, pessoal. Você conferiu as duas vitórias da Aparecidense, que simbolizaram tudo o que ela fez nesse segundo turno. A gente mostrou as vitórias contra Goiás e Vila, os times da capital. A Aparecidense terminou esse segundo turno do Goianão na liderança geral. Com 20 pontos conquistados. 20 pontos, né, Jampi? Assim, ousadia e alegria. Bela campanha, né? Belíssima campanha da Aparecidense, com jogadores mesclando ali, jogadores experientes, com alguns jovens. Mas a Aparecidense aí vai dar o que falar, viu, Jampi? Com certeza, pessoal. Essa aí foi a nossa iniciativa de hoje, o prêmio Zona Mista. O segundo, a segunda premiação que fizemos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like aqui, inscreve no nosso canal e vem junto com a gente, fechado com o Zona Mista. É verdade. Comenta aí, fala o que gostou, o que não gostou. Se não gostou de nada, comenta aqui também. Vocês são muito pra caramba. Vocês são muito pra caramba. Mas comenta aí, viu, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Vamos lá que a gente tá com o Tom e vamos almoçar na vera. Bora, William. Bora demais.